Bom dia pessoal, aqui é o Pós-Suprantil mais uma vez com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal essa é a abertura do nosso canal pessoal, para você que está chegando aqui seja muito bem-vindo no canal Pós-Suprantil o meu nome é Ademilson e hoje gente eu vou estar apresentando um vídeo aí para vocês bem legal hoje eu vou estar apresentando para vocês aí a colhita do nosso quento gente foi plantada por semente, tem vídeo aí do início até o fim toda a trajetória de como nós obtemos o desenvolvimento e hoje eu vou estar mostrando a vocês a belíssima plantação que ficou, produziu Deus abençoa nós e hoje nós vamos estar trazendo para vocês aí todo o procedimento, a colhita, como se colher e alguma ridícula de preparo, de adubação que você pode fazer aí na sua casa aí e pode ter esse mesmo resultado incrível que nós tivemos e vamos estar passando para vocês então gente, acompanhe o vídeo aí e vem comigo então vamos lá gente, é para a gente fazer essa colhita gente a gente tem que saber todo o procedimento de colhita gente primeiro nós temos que saber se o quento já está na época de colhita como vocês estão vendo está bastante grande essa horta e nós temos que fazer essa colhita gente primeiramente o que é que nós temos que fazer na colhita vocês vão vir onde tem o moio, aqui tem o moio gente eu vou estar puxando que aqui tem os morangueiros como vocês estão vendo e o que é que vocês tem que saber gente que para puxar vocês não podem estar quebrando as raízes gente vocês tem que puxar o quento eles tem que sair com as raízes por que gente? porque se vocês quebrar a raiz do quento quando você for botar na água ele vai murchar e você com as raízes assim vai ter o valor comercial e não vai murchar o quento gente então é muito importante ter as raízes vamos estar puxando mais aqui como vocês estão vendo vocês tem que achar vocês vão fazer o moio que vocês vão puxar e vocês vão puxar sem ele estar se quebrando com as raízes então como vocês estão vendo olha o tamanho desse esquento já está já na época de colheita mesmo como vocês estão vendo aqui o moio estão vendo esse moio nós vamos fazer o que? vamos puxar devagar para ele não quebrar as raízes gente se as raízes quebrar ele murcha gente se murchar você sabe que não presta perde o valor comercial e não vai dar muito certo aí então veja bem vocês acham o moio que vocês vão estar aí arrancando eu achei aqui com a mão é difícil que sofre mas nós vamos estar aqui fazendo então vamos soltando ele devagarzinho vamos estar puxando ele bastante devagarzinho então como vocês estão vendo já está o coentro bastante grande gente vamos estar puxando aqui vou estar puxando agora mais desse outro lado nós vamos estar puxando como vocês estão vendo todos estão saindo com as raízes então como vocês estão vendo olha o tamanho desse coentro depois nós vamos pegar o coentro para nós estarmos aí fazendo uma revisão vamos continuar uma racolheita como vocês estão vendo aqui já está numa época já então como vocês estão vendo lá não sei olha o tamanho do coentro coentro maravilhoso até porque aqui nesse lado tem nossos pés de morangueiro e tem que arrancar para não estar prejudicando a vida deles então vamos puxar mais aqui peguei outro tumói como vocês estão vendo aqui está aqui o tumói está numa época bastante legal retirando todo esse coentro gente o coentro já está no tamanho bem de maturação e vamos continuar a colheita como vocês estão vendo é muito coentro gente monte o coentro mesmo que tem aqui para nós estarmos colhendo então vale muito a pena aí vocês já ir deixando já o seu gostei nesse vídeo é vocês compartilharem se vocês quiserem ajudar o canal como vocês estão vendo fiz uma boa varredura nessa parte aqui e aí como vocês estão vendo ainda tem muito mais coentro aqui muito coentro ainda tem olha já consegui toda essa montanha aqui de coentro e não tem necessidade de eu colher mais né gente olha o quanto coentro gente aqui tem olha olha só esse moe de coentro todos com as raízes que vocês sabem vocês tem que limpar senão o coentro murcha então tem que ter raiz com a quantidade desses moe de coentro gente que nós estamos obtendo aqui vocês estão vendo aqui vários moes então gente a colheita do coentro foi isso aí eu não vou estar colhendo mais coentro porque porque já tem muito aqui eu já vou estar dando alguns vizinhos desse coentro para não estar se estragando e o que é que nós podemos fazer nós vamos congelar o resto nós vamos pegar todo esse coentro aqui vamos quebrar e vai ser congelado gente então como vocês estão vendo a colheita foi boa do coentro sensacional show de bola magnífico magnífico mesmo gente é qual foram os cuidados gente para nós estamos tendo um belíssimo coentro desse verdinho show de bola aí que vocês estão vendo a adubação gente que nós utilizamos nesse coentro foi qual gente foi esterco gente esterco de boi de vaca de cabra qualquer um esterco você pode estar efetuando aí e você vai ter esse resultado gente mas tem que ser esterco não pode se plantar o coentro só na terra se você plantar o coentro só na terra ele não cresce ele fica pequeno igual a esses pezinhos aqui que tem aqui de lado olha veja bem vocês estão vendo então veja bem se vocês não adubar não plantar ele não cresce ele fica desse tamanho aqui só então isso é muito importante você está adubando a terra com esterco de boi ou de vaca então como vocês estão vendo aqui essa colheita magnífica se vocês aí morassem perto de mim com certeza vocês viriam aqui buscar um moiozinho para vocês então como vocês estão vendo aí essa é a nossa colheita todas com raízes como vocês estão vendo e está aí gente essa colheita aí magnífica que nós temos e ainda tem bastante coentro para se colher gente que não vai ser colhida agora porque já tem muito já tem muito coentro aqui então vocês estão vendo aí muito coentro ainda tem é para mais de um mês nós estamos colhendo como vocês estão vendo olha o tamanho já já estão todos pronto olha a grossura desse estalo mas devido a muito coentro aqui eu não vou colher agora depois eu vou colher quando eu for colher o próximo eu tô filmando aí pra vocês aí tá vendo aí todo esse procedimento então gente é isso aí o vídeo vocês já viram olha que móde de novo vou mostrar magnífico 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 se você limpar agora tirar essas folhas de baixo amarela que não tem valor comercial não é pra venda é pra consumo mas quando vocês estão vendo aí é magnífico aí você plantar e você depois aí ter um resultado desse incrível na sua casa então é isso aí gente eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostou vocês clica no gostei fiquem com deus pessoal e tchau tchau amor povo tchau